Uma reunião solene marcou a instalação da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura da Câmara do Recife. No plenário da Casa, a cerimônia de instalação reuniu o prefeito João Campos e a vice-prefeita Isabela de Roldão, secretários municipais e vários vereadores. O presidente da Casa, Romerinho Jatobá, abriu os trabalhos de 2022. É com grande alegria e um enorme senso de responsabilidade que abrimos os trabalhos legislativos deste ano de 2022. Alegria porque mesmo com todas as dificuldades que vivemos nesse período passado, encerramos 2021 com um saldo histórico para a Casa de José Mariano. Graças aos esforços dos parlamentares, de suas equipes e do bravo corpo funcional da Câmara do Recife, conseguimos quebrar todos os recordes de produção legislativa da nossa cidade. 2021 foi o ano com mais requerimentos, mais projetos de leis, mais debates e o maior acompanhamento da população em nossos canais oficiais de comunicação, o que mostra que a Casa precisa estreitar ainda mais o diálogo com a população da cidade. Tivemos a alegria de destinar, pela primeira vez na história, um volume de recursos na ordem de 30 milhões de reais para projetos de infraestrutura na nossa cidade. Recursos que serão integralmente investidos em obras que vão beneficiar moradores de todos os bairros e comunidades do Recife, mas olhando preferencialmente para os que mais precisam das ações do poder público. Na condição de presidente deste poder legislativo, tenho o compromisso e a obrigação de conduzir os trabalhos com justiça, respeitando cada espaço e voto conferido pelo povo, garantindo voz a todos que queiram se expressar. Porém, também tenho a clareza que é necessário fazer, trabalhar, dar as respostas que o Recife quer e precisa, no tempo em que elas se fazem necessárias. Que Deus nos abençoe em 2022 com muita fé, saúde e trabalho. Sejam todos bem-vindos, que possamos ter um 2022 ainda de mais trabalho, de mais compromisso e de mais respostas ao povo do Recife.